A Bíblia está dizendo, Jesus Cristo voltará É a vinda do Filho morrer, a igreja flutuar Quem não estiver preparado, nesta terra ficará Pra grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar Mas cadê, cadê, a sua lamparina Não deixe se apagar, o meu não se aproxima Mas cadê, cadê, a sua lamparina Não deixe se apagar, o meu não se aproxima A meia-noite eu vi o camão, a igreja noivo E aquelas cinco eu estava preparada Forcou pra azeite e a porta se fechou Quando ela se sentava, a porta estava fechada As cinco prudentes estavam com azeite e entraram Malandava, olha bem, Senhor Jesus Sacode a noite, é uma begueta de bom Não deixe se apagar, o meu não se aproxima Encha a sua lamparina, Senhor Não deixe o azeite acabar Não faça com as outras Na hora do noivo chegar Na hora do noivo chegar A porta se fechou E as loucas não poderam entrar Vigia, alerta ao povo Tá quase na hora do noivo chegar Tá quase na hora do noivo chegar A bíblia está dizendo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A grande titulação É a vinda do filho do homem A igreja sofrerá Quem não estiver preparado Nesta terra finada A grande titulação Quando Jesus Cristo voltar Mas cadê, cadê A sua campanina Não deixe se apagar O ano se aproxima Mas cadê, cadê A sua campanina Não deixe se apagar O ano se aproximar Mas cadê, cadê A sua campanina Não deixe se apagar O ano se aproxima